Olha só, a PRF colocou a mão em um homem, em um estelionatário, aqui em um OBR do nosso estado. A PRF abordou lá o rapaz, estava sendo procurado por estelionato aqui na lente do Mr. Miyagi. A polícia rodoviária federal prendeu um homem de 45 anos, considerado foragido da justiça, pelo estado de Goiás. Ele trafegava em um gol pela BR-316, próximo à cidade de Valença, no sul do Piauí. O homem foi parado durante fiscalização de rotina. No histórico dele, havia um mandado de prisão por estelionato na cidade de Planaltina. É aberto desde o ano de 2017. Na abordagem, os policiais também detectaram indícios de crime de estelionato, uma vez que o homem possuía diversos veículos e empresas como proprietário. No entanto, ele não informou a origem dos pertences. O motorista foi preso e encaminhado à delegacia de Valença.